Agora Marcos Couto ao vivo, Marcos Couto são 6h15, 6h15 agora, Marcos você está onde agora? Boa noite! 6h15, boa noite Gilmar e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Estou exatamente aqui Gilmar, na avenida Chanceler Oswaldo Aranha, aqui já chegando a região norte da capital sergipana. Detalhe, ontem mostramos um vídeo, e se você pode colaborar com a polícia através do 181 de 190, referente a bandidos que estão assaltando esses estabelecimentos comerciais que ficam aqui, à margem dessa via que dá acesso à entrada e saída da capital sergipana. Aqui, os bandidos aproveitam o horário de fechamento das lojas, invadem e realizam o assalto. Assim como vocês acompanharam ontem, aqui através de um vídeo, do Cidade Alerta Sergipe, vários trabalhadores, comerciantes estão aqui, indignados com a situação, e querem uma atenção maior por parte das autoridades. Eu vou aqui falar com um dos comerciantes, senhor Alain, tanto faz, empresários como os próprios funcionários estão temerosos. Boa noite. Boa noite, boa noite Gilmar. Na verdade, a gente vem reivindicar um pouco mais de segurança aqui para essa avenida, que está centralizada aqui, o principal comércio aqui de Aracaju, na linha pesada, caminhões, ônibus e utilitário. A insegurança é muito grande dos colaboradores quando saem às 18 horas e às 7 horas da manhã, mais ou menos no horário de pico. A gente precisa começar a reivindicar isso aí para começar a ter um pouco de suporte de segurança aqui em relação ao nosso secretário de segurança. E a gente está com vários amigos aqui que presenciam aí, às vezes, várias atrocidades e que pode dar a palavra também para ajudar a gente aqui nessa motivação que a gente está fazendo em relação a essa reivindicação. O senhor trabalha aqui já há quanto tempo nesta área? Eu trabalho aqui há 19 anos, entendeu? E, para ser sincero, não mudou nunca nada. A mesma coisa, constantemente, é horrível. A gente, não existe, não existe. Como, reforçando o amigo Alain, também empresário, precisa a Secretaria de Segurança Pública tomar uma decisão urgente, porque a gente, quando sai com os nossos veículos, a semana ontem mesmo, o rapaz foi assaltado na propriedade dele. Então, isso não pode acontecer, porque acontece o seguinte, A gente reclama, aí o secretário de segurança diz que vai fazer uma solução, mas não acontece, e quem sofre somos nós, os empresários. Olha, Gilmar, aí a gente consegue observar, esse estabelecimento comercial está aqui fechado, mas aqui adiante, vem comigo, Almeida. Carga e descarga, ou seja, caminhões chegando para repor os estoques, exatamente, desses estabelecimentos comerciais. O que a gente consegue observar, olha aqui, o risco. Bandidos podem chegar a qualquer momento, invadir esse estabelecimento e realizar um assalto. Aqui o cidadão, tem medo, amigo, de fazer esse tipo de trabalho agora final do expediente? Tem, faço porque é o jeito, mas se tem medo, tem. Não tem outra forma? Não tem outra forma, tem que fazer, tem que fazer, mas o que é arriscado é. E qual o apelo a fazer as autoridades? Mais segurança, para a gente ter mais segurança no trabalho da gente. Boa sorte para o senhor, está feito aí o apelo e o Cidade da Leste da Sergipe está flagrando aqui, não só as reivindicações dos trabalhadores, dos empresários e aqui esse flagra no momento que os caminhões chegam para descarregar e carregar mercadorias aqui na Oswaldo Aranha, zona oeste da capital sergipana. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, com os empresários e trabalhadores da Oswaldo Aranha pedindo segurança para o Cidade da Leste da Sergipe. Gilmar!